Fala, meus amigos! Daquele jeitão! Hoje a gente vai relembrar do filme Supermáquina 2000. Um filme que, aliás, deveria ter dado início a uma série de televisão, ou pelo menos outros diversos filmes com o retorno tão esperado da dupla de heróis dos anos 80. Mas vamos lá, o que será que deu errado no retorno de Michael Knight e o seu parceiro Kit? Afinal, naquela época parecia que todo mundo esperava demais por isso. Bom, se você quer descobrir tudo isso e muito mais, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Filho, preciso que vá na alocadora devolver os filmes? E eu acho que não tem jeito. Todo mundo que viveu os anos 80, e até quem não viveu, já ouviu falar na série Supermáquina. Uma criação do grande Glenn Larson, afinal, as aventuras de Michael Knight, vivido pelo lendário ator David Hasselhoff, juntamente com um computador Kit instalado em um Pontiac Firebird Transam 1982, foi com certeza uma das melhores coisas daquela década. A Supermáquina Um voo de sombras ao mundo perigoso de um homem que não existe E essa série lá nos Estados Unidos foi ao ar pela NBC em 1982 e teve quatro temporadas com um total de 90 episódios e foi encerrada em 1986. É, mas mesmo com um fim, principalmente devido aos altos custos, Knight Rider ou Supermáquina, como ficou conhecida por aqui, foi uma série que deixou muitos fãs, mas muitos fãs órfãos mesmo. Tanto lá nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil e, claro, no resto do mundo. E como era comum naquela época, se a galera queria alguma coisa das emissoras, mandava a cartinha mesmo, escrevia, colocava no correio e dizem que a NBC não parou de receber carta dos fãs pedindo o retorno de Supermáquina. E aí a NBC resolveu ceder os pedidos e, com isso, reuniu a dupla Michael Knight e Kit para combater o crime juntos mais uma vez. Olha, o ponto positivo é que o David Hasselhoff ainda era um contratado da NBC e também era um cara que declaradamente amava a Supermáquina e dizia que tinha sido a série responsável pela fama mundial dele. O lado negativo é que, desde 1989, o ator era o protagonista do mega sucesso Baywatch, série conhecida como SOS Malibu aqui no Brasil, vivendo o salva-vidas Mitch Buchanan e também estava com pouco tempo para voltar a viver o velho herói dos anos 80. Mesmo assim, o ator foi lá e disse que poderia voltar a viver o Michael Knight entre três e quatro filmes daqueles feitos para a televisão, os chamados filmes semanais dos Estados Unidos. O problema nisso aí é que a NBC achava que a marca Knight Rider em si tinha mais potencial que o próprio ator e o Pontiac Firebird Pertão e decidiu arriscar um piloto longa-metragem que traria o Michael Knight passando o bastão e ainda atualizaria o conceito do kit para os tempos atuais, no caso, o início dos anos 90. E foi assim que, em 19 de maio de 1991, a NBC textou a audiência apresentando o filme Knight Rider 2000, graças a Deus, traduzido simplesmente como Supermáquina 2000 aqui no Brasil. Por quatro anos, eles se rodaram juntos. Um homem que não existia, e um carro semelhante de qualquer outro. Agora, no ano 2000, eles se juntaram de novo. Triste-me, irmão. Isso poderia ser extremamente perigoso. O futuro está aqui e está em grandes problemas. Viva e me traga. Vamos fazer algo sobre isso. A sua primeira aventura do século XXI está chegando hoje. E agora, Knight Rider 2000, a foto de motion. É, e como o título deixa bem claro, a história se passa no ano 2000, no início do novo milênio. E a exemplo do filme do Demolidor, do Sylvester Stallone, parece que a galera dos anos 90 achava que alguns anos depois, a polícia do futuro não ia precisar de armas letais e os criminosos, quando condenados, seriam congelados em estado de suspensão criogênica. E que, segundo uma das personagens do filme, na verdade, seria quase que um prêmio para eles. É, de certa forma, se a gente parar para pensar, o cara é congelado e muitos e muitos anos depois, acorda de novo, belo e pleno. O caso é que um ex-policial e criminoso chamado Thomas Watts, vivido pelo ator Mitch Pledge, é misteriosamente descongelado e, como primeira tarefa, passa a lhe o cerol no prefeito da cidade de San Antonio e ele é confrontado pela policial novata Shaw McCormick. Facilmente, olha, vou dizer, uma das personagens mais chatas já criadas e interpretada pela atriz Susan Norma, que, vamos deixar bem claro, não tem culpa nenhuma de ter escrito um papel tão sofrido para ela. O caso é que os policiais da cidade estão usando armas menos letais com atordoadores sônicos. E aí, nenhum deles quer isso, eles querem voltar a usar armas de verdade contra a bandidagem. Enquanto isso, a prefeitura quer continuar investindo em novos métodos menos letais, como a reativação do projeto Knight Rider, agora chamado Knight Rider 4000 e chefiado pelo Russell Maddock, vivido pelo ator Carmen Andrzejano, mas ainda na aba da fundação Knight, que, claro, ainda tem o carismático Devon Miles à frente da parada vivido pelo ator Edward Mulher e ainda tentando valer os desejos e princípios do fundador Wilton Knight. Bom, ponto para a produção por ter trazido de volta o personagem Devon Miles. Afinal de contas, o personagem é importante demais para a história de Super Máquina. Só que depois, os caras conseguem estragar tudo da maneira mais inacreditável possível. Só que antes disso, o personagem vai atrás do Michael Knight, que está aposentado há 10 anos e encontra o ex-herói levando a vida numa boassa, pescando e dando eternos retoques em seu Chevrolet Belair 1957. Olá, Devon. Como vai? Bem. Muito bem. E aí, discurso vai, discurso vem, muito legal para os fãs verem aquela reunião e o Devon consegue convencer o nosso intrépido herói a voltar para mais aventuras ao lado do kit. Olha, o problema é que a partir daí a história que deveria decolar simplesmente vai ladeira abaixo. A galera estava esperando novas aventuras do Michael Knight ao lado do kit, mas a NBC e o diretor Alan Levi simplesmente estragam tudo. Olha, primeiro que a gente não tem nem sinal do pontico ou mesmo o que seria bem aceitável, uma atualização dele, já que o velho carro foi desmontado e as peças vendidas. O próprio kit não volta completamente, já que uma parte importante dele vai parar na policial McCormick do jeito mais maluco possível e que além de deixar os dois com uma forte ligação, praticamente estraga a boa e velha complicidade do herói original com a inteligência artificial. Aí, sem ter um carro decente para chamar de seu, primeiro o kit vai parar no Chevrolet Belair e depois é instalado em um protótipo construído em cima de um Dodge Stealth 1991 chamado Night 4,000. e olha, não me levem a mal, eu sei que cada um tem a sua opinião, o carro é bonito e tudo mais, mas super máquina para mim tem que ser preto e acabou. deixar ele vermelho só descaracterizou o principal motivo de todo mundo assistir a série clássica. É, no meio do caminho eles ainda fazem o favor de dar um destino ridículo para o personagem do Devon e também praticamente esfregam na nossa cara que a gente nunca mais vai ver uma nova reunião do Michael Knight com o kit no final do filme. E aí, eles também deixam um caminho aberto para a Shawmark Comic e o Russell Maddox serem os novos protagonistas ao lado do kit vermelhão na nova série que estava programada para estrear já a partir de setembro de 1991. Mas ó, antes da gente continuar falando sobre como foi a recepção de Supermáquina 2000 lá nos Estados Unidos, quero saber o seguinte, tá gostando desse vídeo? Tá, né? Então bora lá, deixa aquele like felpudo e compartilha. Que tal compartilhar com aquele seu primo, com aquela sua prima, com aquele seu amigo que tinha uma Supermáquina 2000 da Glass-Lite mas nunca deixou você brincar? Quem sabe compartilhando esse vídeo você vai mostrar que sabe perdoar. Supermáquina, cadê você? A Glass-Lite criou a Supermáquina a fricção e rádio controle para você soltar sua imaginação. Parabéns, estou frio. Vou ser turbo compressor. Chegou a grande aventura. Supermáquina a fricção e rádio controle. Bom, quem não soube perdoar foram os fãs, já que eles odiaram o filme e inclusive foi registrado que uma grande parcela do público simplesmente abandonou a história ainda durante a exibição trocando de canal. É, e sabe aquela galera que escreveu para a NBC pedindo o retorno da dupla? Pois é, essa mesma galera escreveu um monte de cartas novas esculhambando o filme e esculhambando também a atriz Susan Norman como se ela tivesse alguma culpa disso, né? Mas eles culparam a personagem dela dizendo que ela estava acabando com toda a história do Michael Knight com toda a história do Kit e quem era ela na fila do pão para querer ser a nova parceira do Kit, hein? Pois é, e dizem que a NBC até tentou convencer a Universal que já tinha produzido esse primeiro filme a fazer mais um longa abandonando a ideia de série e trazendo de volta o David Hasselhoff mas a Universal diz que já tinha tomado prejú de 6,5 milhões de dólares com essa primeira investida e só faria um novo filme uma nova produção se a NBC bancasse as gravações de pelo menos dois filmes consecutivos. E aí, infelizmente ou felizmente vai saber a NBC não quis bancar dois filmes ao mesmo tempo e o projeto foi engavetado. É, e esses roteiros prontos foram parar na gaveta juntos só que no futuro isso seria recuperado de uma maneira parcial e modificado para a produção do telefilme Super Máquina 2010 outra tranqueira que não deu em nada mas a gente deixa para falar disso em outro vídeo, hein? Que tal? E como todo mundo sabe Super Máquina foi um grande sucesso aqui no Brasil a série original passou primeiro na Record e depois foi um sucesso absurdo quando passou no SBT Então Super Máquina 2000 também foi exibido até gastar a fita no SBT dos anos 90 sendo que o filme foi dublado no estúdio Herbert Richards e a gente teve a grande sorte de ter novamente o grande Júlio Chaves como Michael Knight o lendário José Santa Cruz como Devon Miles e ainda o retorno dele do Isaac Bardavid como Kit já que o nosso saudoso ator e dublador dublou a série original até a terceira temporada e na quarta o André Filho foi quem assumiu a parada O que quero dizer é que ajudou a me convencer desejo o que disse sua marca de perfume está equipado com o aromanômetro agora o aroma é bastante sedutor mas vamos trabalhar que é melhor está bem o veículo da polícia acaba de chegar aliás olha só no áudio original do filme quem também retornou foi o ator e dublador William Daniels a voz norte-americana do Kit durante toda a série dos anos 80 e tá a gente sabe né a dublagem nacional salvou muito desse filme principalmente para quem curtia a série original viu as mesmas vozes então isso trouxe muita nostalgia e a gente sempre parava para assistir quando esse filme passava nos cinema em casa da vida lá do SBT mas esse filme teve mais algumas coisas legais primeiro que é inegável que o David Hasselhoff é tão carismático e com presença de tela que até se ele fizesse um Michael Knight sequestrado e amarrado e amordaçado o filme todo ainda assim seria legal então é sempre bom ver o ator em ação apesar de que a maioria das músicas de ação desse filme são chechelentas demais e chegam a estragar o que está passando na tela além disso a gente também tem umas tiradinhas bem legais como quando o Kit é reativado e diz que quer jogar Pac-Man e o Michael dá uma resposta bem engraçada para ele é já que quem se lembra da série original sabe que o Kit tinha um potente Atari 2600 instalado e vira e mexe o Michael caía para dentro de alguma partida enquanto o Kit assumiu o controle da direção além disso a gente ainda teve uma participação do ator James Doohan mais conhecido como Montgomery Scott da lendária série original de Jornada nas Estrelas vivendo ele mesmo e ainda por cima falando frases do personagem estelar depois de uma confusão criada pelo Kit enfim Supermáquina 2000 é aquele tipo de filme que ou você ama ou você odeia ou só acha curioso como eu acho hoje em dia mas eu quero saber de vocês assistiram esse filme no SBT assistiram depois ó comenta aqui para a gente falar mais a respeito dele bom meus amigos por enquanto era isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo está chegando agora aqui no canal porque gosta de Supermáquina ó tem mais vídeo falando dessa grande série aqui no canal então se inscreve e aproveita para badalar o sininho e também conhecer as nossas redes sociais por enquanto eu vou deixando meu abraço dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu e agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal está esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também pode ter certeza vai ajudar demais a nostalgia do canal e até o próximo vídeo